Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom! Estamos aqui para apresentar o episódio número 11 da série Todas as Músicas, o som nosso de cada dia. E então, qual vai ser o artista? Qual vai ser a banda? Qual é o álbum? E qual é a música? Vamos lá? Já voltamos! Toca a vinheta! Todas as Músicas, o som nosso de cada dia. Apresentado por Tarcísio Casanova. A banda de hoje é Titãs. O álbum é a melhor banda de todos os tempos da última semana. E a música é Epitáfio. Vamos ver como é que é essa história? Vem comigo! Muito bem, meus amigos. Os Titãs foi uma banda formada em 1982 e que tinha uma característica muito peculiar. Eles iniciaram com um número incomum de integrantes, ou seja, nove membros. Sendo que desses nove, seis eram vocalistas. A formação inicial teve Ciro Pessoa, Arnaldo Antunes, Branco Melo, Sérgio Brito, Nando Reis e Paulo Miklos. E ainda contava com André Jung na bateria, Marcelo Fromer na guitarra rítmica e Tony Belotto na guitarra solo. Ciro Pessoa rapidamente deixou o grupo e foi substituído na bateria por Charles Gavine. Atualmente, o grupo está reduzido apenas a três integrantes base, com mais artistas ou músicos de apoio que os acompanham nos shows. Permaneceram apenas o Branco Melo, o Sérgio Brito e o Tony Belotto. O primeiro álbum da banda aconteceu com a gravadora WEA e o primeiro disco, chamado Titãs, teve como sucesso disparado a música Sonifera Ilha. Foi aí que guindou os Titãs para a mídia em geral, principalmente a mídia televisiva. A banda acabou revelando artistas que seguiram carreira solo, tais como Arnaldo Antunes, que depois juntou-se aos tribalistas. O Nando Reis, que tem uma carreira hoje independente, solo, de sucesso. E ainda o próprio Paulo Miklos, que além de músico, se tornou também ator e diretor de cinema, apresentador de programas televisivos. Enfim, ficou um tanto quanto mais eclético. Bem, meus amigos, então vamos falar sobre o álbum que inclui a música Epitáfio que será apresentada nesse programa. Trata-se do disco A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, lançado pela gravadora Abril em 2001. Foi o primeiro disco sem a presença do guitarrista Marcelo Fromer, que morreu poucos dias antes do início das gravações, atropelado por um motoqueiro na cidade de São Paulo. O álbum foi produzido em meio a uma pressão da crítica e também dos fãs, que estavam esperando um trabalho mais impactante por parte dos titãs. Mas, apesar de ter sido acolhido bem pela crítica, não conseguiu atingir os níveis de vendagem dos seus álbuns anteriores. Obviamente, a mídia lançada foi o CD e também álbum digital. Contém 16 faixas e a faixa 6 é Epitáfio, de autoria de Sérgio Brito. E ela fala sobre arrependimentos que a gente passou pela vida e deixou de fazer muitas coisas e depois começa a se lembrar e a pensar que poderia ter sido diferente. Então, aí vem aqueles arrependimentos e possivelmente ela poderia fazer parte de um epitáfio, ou seja, uma mensagem para ser colocada na lápide da pessoa que desencarnou. Participaram da gravação desta música o Sérgio Brito, na voz e Fender Rhodes, Paulo Miklos, vocal de apoio, Tony Bellotto, guitarras de 6 e 12 cordas, Charles Gavin, bateria e loops, e Jack Endino, guitarra e baixo. Bem, meus amigos, depois dessas curiosidades, de falarmos sobre a banda Titãs, eu quero registrar a presença do meu amigo Gabriel de Aquino, compositor, blogger, crítico musical, músico de mão cheia, tem composições maravilhosas, no heavy metal, enfim, eu admiro muito esse trabalho que ele faz. Fala, Tarcísio, fala, galera. Que bom estar fazendo esse trabalho aí com o grande Tarcísio Casanova. Agradeço muito essa parceria, que é um cara muito bacana, que eu conheci através das redes sociais e já tem uma longa data que a gente está fazendo coisas juntas. Eu lá no blog, sempre divulgando os trabalhos dele, tentando trazer cada vez mais pessoas para perto desse trabalho incrível do Tarcísio. E ele me convidou. Esse é o segundo trabalho que eu estou fazendo com ele. Tinha feito um anterior, minha filha participou, Here, There and I Everywhere, dos Beatles. Agora ele me convidou para esse trabalho, Rock Brasil. É um trabalho muito legal aí. É um convite que ele fez de várias músicas que ele está gravando. E dentre elas, a gente escolheu aí, ele me deu umas opções, e a gente escolheu regravar a música Epitáfio, dos Titãs. No início eu achei que não ia conseguir fazer o trabalho, eu achei bem complexo, alguns arranjos que ele já tinha feito com outro pessoal. Então deu tudo muito legal, ficou um trabalho incrível. Eu já escutei a música, a música pronta, ele já me passou e ficou realmente muito bom. Não estava confiando muito que minha voz ia ficar legal, mas ele conseguiu fazer um milagre lá na voz e ficou bem bacana, pelo menos eu achei. Então quero agradecer ao Tarcísio por ter me convidado para a gente fazer mais esse trabalho. Esse é o segundo trabalho de muitos que virão aí. Se tudo der certo aí, vamos continuar por muito tempo fazendo esses trabalhos. Então falar um pouquinho a respeito da música Epitáfio que nós gravamos. Fizemos tudo à distância, o Tarcísio lá no estúdio dele, em casa. Eu aqui em casa, monto aqui um home studio, como vocês estão vendo, e faço as gravações das trilhas. Gravei guitarra, gravei teclado em dois tipos, dois timbres diferentes, guitarra solo, guitarra base e a voz. Faço tudo aqui nesse ambiente mesmo aqui. Monta teclado, depois monto guitarra e assim vai indo. É demorado? Sim, é demorado. Mas é bem legal. O prazer de ver tudo montado depois não tem preço. Então queria agradecer ao Tarcísio por mais esse convite, por mais esse projeto que nós fazemos juntos. E que tenho certeza que a galera aí vai curtir bastante, tanto quanto a gente curtiu fazer esse trabalho. Então espero que vocês gostem da música pronta que o Tarcísio vai apresentar para vocês em clipe. Ah, sim, o clipe, o Tarcísio gravou as imagens, sincronizou as imagens dele lá. Eu gravei as minhas aqui, fiz a edição e tal. E está aí o resultado. Espero que vocês curtam esse nosso trabalho aí com a música Epitáfio dos Titãs. Valeu, Tarcísio. Valeu, galera. E até o próximo trabalho. E eu agradeço mais uma vez ao meu amigo por sua parceria, por seu apoio, porque, como eu sempre digo para ele, tu és um mecenas, tu és um cara que ajuda os músicos independentes e através do seu blog, através das suas publicações nas redes sociais. Eu espero que vocês gostem do nosso programa, gostem dessa nossa parceria. Se gostarem, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem o seu like, façam os comentários e toquem o sininho ali para receber as notificações das novidades do nosso canal. Tá certo? Muito obrigado. E agora com vocês, Gabriel de Aquino e Tarcísio Casanova com a música Epitáfio dos Titãs. Tchau, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz do coração. O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos, Trabalhado menos, Ter visto o sol se pôr, Devia ter me importado menos, Com problemas pequenos, Ter morrido de amor, Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria A cada um cabe alegria E a tristeza que vier O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar Devia ter complicado menos, Trabalhado menos, Ter visto o sol se pôr, Devia ter amado mais, Ter chorado mais, Ter visto o sol nascer Devia ter arriscado mais, E até errado mais, Ter feito o que eu queria fazer Queria ter aceitado as pessoas como elas são Queria ter aceitado as pessoas como elas são Cada um sabe a alegria e a dor que traz do coração O acaso vai me proteger Enquanto eu andar distraído O acaso vai me proteger Enquanto eu andar